Bem-vindos, nerdinhos, é tudo os fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes, acompanhado de Duquezera e Senhora Maravilha, meus companheiros de Overwatch. Olá, Duque. Olá, Senhora Maravilha. Tudo bem? Salve, salve, Ogro. Tudo na paz, meu querido. Nós vamos classificar as ultimates dos personagens numa tier list inusitada, sem muito fru-fru-fru. A gente se baseia aqui muito na... Como se diz? É tudo na opinião da gente, em termos de letalidade, em termos de zoning, em termos de cooldown, em termos de utilidade em geral. A primeira é do soldado. O que vocês diriam? Nós temos aqui o tier pica-grossa, o Q da partida, o pica-fina, o ok-porem-mé e o suco do lixo. O soldadozinho eu colocaria no segundo tier aqui o Q da partida. O que vocês acham? Eu colocaria também no Q da partida, porque... Não é nada muito absurdo. É, mas em algumas situações... Dá pra combar com o nano. Sim. Não, mas estamos falando... Sem combo. É, tudo bem, sem combo. Tudo bem, com o corte, sem combo, exatamente. Bem posicionado, soldado, dá pra matar dois, três ali, suave. Dá pra conterar com escuro, dá pra conterar com matriz defensiva, tem slip, né? Eu acho que tá bem aí. Na categoria 2 tá bom. Categoria 2. Tracer. Bomba eletromagnética, põe um pulse-bomb. Como é que faz? Só dá combado. Ele é... Pra mim é uma ulti ok. Eu colocava na ulti. Uma ulti ok? Coloca ele no mé. Ok é pica no mé. É, eu acharia mé também. O bom dela é que ela carrega rápido, né? É. É, dá pra eliminar quando combado, é foda, né? Com surto de grátis. Foda combado, exatamente. Ok, porém mé. E eu coloco sem uma bagagem de tracer, que ela com 150 de vida, morre muito rápido. Exatamente. É, exatamente. E a ultimate, o visor tático da Widomir. Visor tático não, o infrared sight, né? A visão infravermelha. Como é que chama em português? Eu esqueci. O que vocês vão colocar? Sei lá. Não, pelo amor de Deus, isso é pior ulti do jogo. Ah, dá medo. Pior ulti do jogo? Cara, no nível profissional da ultimidade, da Widowmaker. Dá, a Widow. No jogo profissional é muito forte. Na ranqueada casual, se não for raielo, pelo menos diamante, vamos do suco de lixo, que às vezes a Widow ulta e não consegue levar um. Reaper. Pra mim é Q da partida. É o Q da partida. Esse é o mais Q da partida, esse é literalmente o Q da partida. Genji, lâmina do dragão. Pica grossa. Q da partida. Não tem jeito. Eu coloco em pica grossa, velho. Puta merda. Claro, combado com o kit do herói é um dos melhores ultimates do jogo. Pois é, eu acho que o Genji só, assim, ele é combadinho muito cheio de curinha ali, porque se ele for sozinho, acaba que ele... Bolha da Zaharia. Tem sempre o combinho, mas a ulti em cima é uma das ultis mais danosas do jogo. Não, ela é muito forte. Ranzo. Nossa, o silêncio. O Ranzo, o silêncio. Eu acho que é o Q da partida. Ele faz várias, ele faz vários, vários piques interessantes com a ulti dele. Principalmente quando o outro time do outro lado está praticamente pegando o ponto. É, ele zoneia muito bem, né? É legal pra dividir a fight. Eu coloquei no meio do bolo, no pica fina, porque ele é muito bom. Com combo. Sem combo, ele é meh. Então, tipo assim, fica meio que, né? Combo com a Zaharia é um dos melhores ultis do jogo. Sem combo nenhum, no seco, né? Inclusive, se eu não me engano, na Overwatch League antigamente, no começo rolava muito isso, né? Dragon Ball, exatamente. Combinho do Ranzo, isso aí, sem dúvida. Macri ou Cassidy, hoje em dia, né? É, no pica fina lá também. Eu acho que é pica fina também. Pica fina? Boa. Eu concordei com vocês. Eu talvez eu colocaria no Q da partida, mas como ele brilha, grita pro mapa inteiro, fica lento. Exatamente. É mais uma skill de zoning do que qualquer outra coisa, né? Bastion, vocês viram a ultimate nova do Bastion? Sim. Ele vira um lança-mísseis, né? E aí? Eu colocaria Q da partida agora, porque eu acho que ele tá bem forte. Eu não tenho o que dar. Ele é dano em área e o cara que souber jogar direitinho com essa ult dele, ele pega todo mundo. Se não tiver um shieldzinho lá, jogando... Eu joguei um pouquinho de Bastion, eu não sei. O Duquinho não tem opinião formada, né? Então a Mara colocou Q da partida, eu coloquei pica fina e ele fica aqui no meio, ó. Eu vou soltar, onde ele parar, parou. Parou no pica-fina, então não é pica-fina. Torbjord. Não, pica-fina. Ok, porém, né? Mé. Ok, pica-finha. Cara, se fosse a turretinha level 3, eu colocaria mais alto. Não é nem a melhor... Não é nem a melhor ultimate de zoning do jogo. E ela é full zoning. Ela foi desenhada pra ser uma ultimate de zoning. Junkrat, Pinão da Morte. Dá pra fazer Q da partida nela. Q da partida. Q da partida. O mais legal é que algumas ultimates eu mando e os dois ficam assim, ó. Fala, bombardeio. Não, porque eu tô imaginando, sabe? Não, Q da partida. Fala, bombardeio. Q da partida também. Porra, aí nós estamos concordando demais. Simetra, escudo do inferno. Pica-grossa. Mé. Velho... Que pica-grossa, Duque? Que pica-grossa? Você tá louco? Ogro, você sabe que a ult da Simetra agora atravessa o projeto do seu time, né? Beleza. Mas é muito mé, cara. Mas é, cara... Isso, eu acho muito roubado. Brother, é o único personagem DPS que não tem uma skill, que tem um ultimate completamente defensiva, velho. Ela é muito forte, porém... Então, aí tu bota dentro do time, tu também tu bota dentro do time. A ult dela é muito mé, velho. Suculiche. Zero, eu acho muito forte. Cara, beleza, o escudo dela passa o seu projeto. O escudo do Winston também. Sim. Vem esse seu argumento. Sombra, pulso, eletromagnético. É pica-fina. Pra mim é pica-fina. É pica-fina. Vocês viram que a Sombra tá dando 80 de dano em área agora, né? O quê? Estou sabendo. Além de hackear um segundo e meio, tá dando 80 de dano em área. Eu coloco o quê da partida, velho? Porque, assim, apesar dela não destruir o time adversário inteiro, tem um potencial muito forte. 80 de dano é bastante forte. Eu vou colocar no pica-fina, por quê? Porque o hack dela deixa vulnerável em 40% de dano, porém vai ser nerfado. Vai ser nerfado o hack na duração de 1,75 pra 1,5 e o hack e o dano aumentado vai cair pra 25%, eu acho. Não é mais 40%. Então eu coloquei pica-fina. Mas os 80 de dano em área, bem legal. Hackear todo mundo, bem legal. Ash, Bob. Porra. Que da partida. Cara. Que da partida. Se souber jogar, que da partida. O Bob faz muita coisa. O Bob faz... O Bob é monstruoso. É, vamos botar... Não vamos conterar o Bob. Estamos falando da ultimate só. Não, ultimate. O Bob é pica-grossa. Cara, eu vou colocar pica-grossa também, velho. Por um motivo. Mara, se você acerta, se o Bob vai te atropelar, ele já dá de cara 120 de dano. Pode dar 120 de dano no time inteiro. E o Bob parado, metralhando, ele tá deletando de uma maneira absurda. Além dele contestar ponto, além de no time 5 contra 5, você tem um jogador a mais, pesa mais do que no 6 contra 6. Então, ela tá melhor em termos numéricos do que era antes. Eu gostei do pica-grossa. Eco. O clone. Pica-grossa. Não tem nem o que falar, né? Você tem que saber jogar de uma gama grande de personagem? Tem. Mas é impressionante. Doomfist, Impacto Meteora. Nossa, nem sei o que é isso. Pica... Tudo lixo. Cara... Não, não. Eu colocaria... O dano ao alcance dele... Pode até picar fina ali e tal, porque ele cai. Se ele não cair certinho, acaba que ele não matou. O dano foi bem reduzido. Ele luta mais constantemente, mas o dano não é o que costumava ser. É mais pra ele não morrer, né? Pra ele poder se retirar. É... May, Fuxizau. Melhor o T de zone do jogo pra mim. Pica-grossa. Melhor o T de zone do jogo. Eu colocaria um Q da partida, mas do jeito que tá indo. Beleza. Eu vou deixar... Não, pica-grossa por... Se vocês me venceram do 2 contra 1. É... D.Va, autodestruir. Ah, pica... Pica é grossíssima. Pica é grossíssima. Infelizmente vai ser nefada, né? O autodestruir, não. O autodestruir, não. Não vai, não? Ela vai ser nefada em outras áreas. Mas melhor o T de zone do jogo. O Duque tinha falado da May. Eu coloco o autodestruir. Você recupera o meca e um potencial de kill gigantesco. Você faz kill sem querer com o autodestruir. Então, assim, eu tenho jogado muito de D.Va. Tá, tirando o Mecha Hoje eu tomei um double kill A gente tomou um double kill da diva chamando o Mecha de volta Dá 300 de dano Eu jogo Overwatch tem 2, 3 anos Desde que lançou Eu nunca tomei um kill desse Agora tá dando double kill Tá dando 300 de dano Pô, fora a vida dupla que dá também Ah, sim, você recupera o Mecha Roadhog cair matando Fica grossa Ah, não, é a ult, né? É, eu colocaria um ok, porém me Um ok, porém me Concordo, eu tenho que concordar Ok, porém me Você toma um slip, já era Já é Não é legal Reinalda, bala terrestre Ah, fica grossíssima Não tem nem conversa, né? Não, fica gross Hamster, campo minado Nossa Ok, porém me Pra mim Ok, porém me Não tem feito muito estrago realmente, né? Porque ele grita Ele vai lá pra cima Dá pra combar legal Ele comba consigo mesmo Porque se ele fizer o O estompe levantar a galera E aí o campo minado cair depois Mas tem tempos que eu não vejo um combo bem Bom, legal Bem de campo minado Bem usado Eu vou colocar um ok, porém me Concorda, Duquinho? Concordo Orissa A puxada com o Lenhada da Vara Que é da partida Ah, Vara Que é da partida? Que é da partida Não, eu botaria no Não sei se eu botaria o que é da partida Ou por vocês Mas eu não sei se eu colocaria Que é da partida Cara, ela puxa todo mundo Dá slow em área E se ficar de bobeira Ela dá hit kill É bem forte Ela quase Sei lá Ela não fica vulnerável Mas ela reduz muito Reduz muito Reduz muito Reduz muito Sigma Aquela O Universo canta pra mim Como é que chama o negócio? O Universo canta Esqueci o nome da skill O Universo canta pra mim Pica fina Pica fina? Dá pra combar uns negócios legais Mas pica fina Eu nunca vi um Sigma bem utilizado Eu já Falta informação Eu não tenho informação Cara, eu vou colocar no que é da partida Marinha Eu acho mais que é da partida Eu também concordo Pica fina Eu já vi um Sigma Que moço do céu É difícil até de matar O cara jogar Zarya Surto de Gravitons Pô Pelo amor de Deus Ah, ok Pica grossa Pica grossíssima Grossíssima? Não É Acho Não Eu acho que fica bem nesse Nesse bolo aqui Não sei se eu colocaria pica grossa Mas é muito bom Antigamente causava mais dano Tinha mais Mais viés Pode ser counterado Uma diva vem jogada Come surto de Gravitons Mas pica grossa Vai lá Winston Com o Gulira Né Corre do Gulira É o É Velho, eu tô esquecendo o nome das Ultimates Velho Fúria Primata Ok Porém 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 Ok Porém Um slip Assim, não tô falando só dos counters Assim É um dos Mas Não, mas é ok Porém Ele fica só pulando Pulando Dá pra você sair Fica dando tapa Se tiver num lugar Confinado Né É bem legal Mercy Valkyria Que é da partida Salva muita gente, tá Ela se salva É forte É forte Lucinho Barreira de som Porra Eu acho Ele dá partida também Eu acho Pica grossa demais Pica grossíssima Pica grossíssima Salva de Eu acho que salva de todos os outros Ultimates do jogo O Lúcio e o Zenyatta São as duas Ulti defensivas Que anulam o combo O resto é resto Com certeza Transcendência O Zenyatta anula Não Caralho O Zenyatta anula o Ulti do Ranzo O combo do Ranzo Ah tá Do McCree não Não Só ele que fica salva Tiro da Weedle Exatamente Tipo assim Qualquer coisa que causa dano gradual Ele anula Se for um dano muito forte Instantâneo Aí não anula Entendi Ou se tomar uma granada da Ana também É foda Mas eu diria transcendência Pica grossa também Não Pica grossa Com certeza Tá Nanoboost da Ana Estimulante Pica grossa demais Filho Qualquer pessoa Qualquer um Também acho Que ela colocar Mas às vezes vocês não tem Mara Você jogou comigo E você me deu estimulante Várias vezes na minha diva E eu falei Pô Mara Aí você falou Não tem quem usar Mas Você concorda que é útil Pra caramba Pra caramba Eu tô falando sobre isso Ali eu fico brincando contigo Mas sabendo que eu poderia ter feito melhor Queria esperar você Jogar a sua bolha Mas eu jogo em você Você fica Eu vou colocar um quê da partida É bom Mas não é um nível barreira de som Não é uma ultimate que vai Mas é muito forte Moira Coalescência Quê da partida Quê da partida Bom também Brigitta O Ralee Né O Unam Se Amin Por eu não jogar muito com ela Eu vou botar Ok porém Eu deixo ali no pita fina ali Da Move Speed Pra rapaziadinha Acho que ela cura mais quando bate É Ela regenera armadura e tal Tá Eu acho Eu acho um personagem bem Matriz de amplificação Ok porém Eu vou colocar suco do lixo Vamos fazer uma média então Suco do lixo Pode ser Porque porra Tudo bem que ele tem muitos recursos de cura E aí a ultimate dele ser mais uma cura Seria tipo redundante Mas Ó O Duque falou pica fina A Marinha falou ok porém me Eu coloquei suco do lixo Vamos no metade Vamos colocar no ok porém me Mas Pra mim é um pouco A mesma lógica Lógica da simetra DPS Tem um ult defensivo O Batista Suporte tem um ult De amplificação de dano Que não é tão útil Quanto o da Ana Tá ligado Sojourn Ou Overclock Pelo amor de Deus Pô Uma das melhores ult do jogo Pô De DPS Absurdo Marinha Aí Eu fico Um pouco Por cima do muro Porque Eu acho ok A ult dela Mas você tem que ser muito preciso Ok E pica fina Eu acho Não pica fina não Mas tipo assim Que da partida Não é o que da partida Pra mim É a É no meio Pica grossa Ah não Tem o pica grossa É ok Não é o que da partida Pra mim é o que da partida Não é o pica grossa Grossa Eu vou colocar o pica grossíssima É muito forte Pô Um nano overclock então Jesus Se você Bota isso Depois você vê Esses malucos que jogam Igual um retardado Eles ultando É recarrega Redshot Acabou Matou Exatamente É porque a força Da Sojourn Tá no mouse 2 O mouse 1 É praticamente Só pra você Carregar o mouse 2 E o ultimate Carrega automático Junker Queen A desforra Maravilhoso Pica grossíssima também Esses três bonecos Novos Tá complicado Eles fizeram Uma ult muito forte Não Ela tá bem Junker Queen Eu colocaria Eu acho legal Eu colocaria Um Q da partida Ou talvez um pica fina Por motivos de Posicionamento Quando ela É Quando ela Ultra Ela fica com o posicionamento Meio zoado Porque ela tem que rasgar Todo mundo Tudo bem Se virarem nela Ela tá se curando Granada da Ana Sleep Tudo Basicamente quebra isso aí Tem counter com suzu De proteção Da Da Kiriko É uma ult Que tipo A própria Junker Queen Pra mim é um tanque Polêmico Assim Ele é Meio ambíguo Eu vou colocar A Q da partida E a Kiriko A Kitsune Tem que ser nerfado Cara Isso é muito Bem legal Não é Marinha O que você achou Nossa senhora Eu vi um comentário Hoje Numa live Que quando ela Ultra Torna o jogo divertido Se você parar Pra ver O contexto Do que tá acontecendo Com os bonecos O jogo fica muito Mais divertido O coach dela Eu não tive Uma luta Que a Kiriko Tasse O time que a Kiriko Perdeu a luta Verdade Eu tive Quando eu vi A Ultimamente A primeira vez Eu tive as minhas dúvidas Eu falei assim Porque tava escrito também Reduz a recarga Entre os tiros O tempo De A frequência de tiro A cadência Não sei o que Eu não sabia em quanto Mas é tipo Uns 30% Na velocidade Entre os tiros A cadência de tiro Inclusive ela mesma Ela cura mais rápido Ela fica jogando Cartinho Shuriken E aí velho Porra Não muda o dano Dos heróis Mas o boost Na cadência de tiro Aumenta muito O DPS do time inteiro Então Além da velocidade De movimento Jesus Vocês viram Dá pra você sair Com o Reinaldo Exatamente Então a gente teve aqui Genji Ash Echo May Diva Reinaldo Zarya Lúcio Zeniata Sojourn E Kiriko Em Ultimates Pica Gross Ultimates Que da partida Reaper Soldado Junk Farah Oriça Sigma Mercy Ana Moira E Junker Queen Pica Fina É até engraçado Pica Fina Parece um negócio ruim Mas é o nosso ranking do meio Ranzo Cassidy Bastion Sombra E Doomfist Sombra A contragosto Meu Mas tudo bem Ok porém Tracer Thor Bjorn Porco Hamster Macaco Brigitta E Batista E suco do lixo E olha que afirmação pesada Widowmaker E Simétrica Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Do tier list Das discussões E dos companheiros Que aqui estão Um beijo pra vocês Deixem um comentário Se inscrevam no canal Um beijo do Ogro Do Duque E da Marinha Valeu Falou Deixem um comentário